Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa Novos e a Missão do ano 2017. Como prometemos, no ano de 2016, voltamos com muitas novidades para si. A começar pelo estúdio. É, novo estúdio do Novos e a Missão neste ano de 2017. Com o novo estúdio, nós temos novos programas para vocês. Temos muitas novidades. Não deixe de acompanhar. Voltamos daqui a instantes. Novos. E a Missão. Nós e a Missão. Não deixe de acompanhar. Segura a minha mão, Jesus. Se você me deixar, eu vou cair. Segura a minha mão, Jesus. Se você me deixar, eu vou cair. Segura a minha mão, Jesus. Se você me deixar, eu vou cair. Se você me deixar, eu vou cair. É exclusivo. Momentos únicos. Com Diolida Fierce. Aponte, Senhor. Aqui, na J.M. Nós e a Missão. Missão de servir a Deus. Amar o próximo. O seu nome será destaque na sorte. Sua obra será aceitada em todo espaço entre Cristo. Sérgio de Deus. Confira a programação do nosso canal. J.M. TV. A TV do Amor. Voltamos. Vamos levar até si a gala especial que a família Jesus Mestre organizou no fim do ano. Como sempre, toda a família, às vezes no trabalho, em casa, há sempre no fim do ano trocadinhos presentes, festejar, alegria. Afinal de contas, não temos só momentos de tensão. Temos momentos de diversão também. Houve amigo ou outro. A gala foi preparada detalhadamente para vocês. Para nós também. Foi muito bonito. Estamos a crescer. Porque quando a missão começou, nem imaginávamos que teríamos uma gala com apresentadoras. Eu fui apresentadora. A missionária Lula Jamba também. Foi muito bom. Deus capacita. Gostei muito. Foi a minha primeira experiência. Foi muito bom. No momento, eu, a minha capacidade do Amor, eu pensei que não conseguiria. Mas Deus capacita. E assim apresentamos. Vai acompanhar na segunda parte. Trocar uns presentes. Amigo oculto. Foi um momento muito de sorriso. Uma alegria. Muito bonito. Acompanhe o flash. Que as nossas vidas sejam dadas a ti. Que as nossas famílias sejam protegidas por ti. E que a cada dia te servimos para que aquele que não te conheça alcança o teu poder. Alcança o teu caminho. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Palma pra Deus. Palma pra Deus. Vamos chamar aqui ao palco a presidente da Jesus Mestre Angola, a irmã missionária Idalina Tivala. Esta missão que a cada dia cresce, porque é dirigida pelo poder de Deus. Em 2016, foi o ano que na área de apoio moral, o trabalho tornou-se conhecido pelos cinco continentes. O ano de 2016, fizemos 10 mil, perdão, 79 atendimentos internos, quer dizer, nas nossas instalações, nos nossos escritórios. Fizemos 1.160 atendimentos via internet, telefone, Estados Unidos, Portugal, Brasil, Espanha e outros países mais para além da Angola. Pessoas que ligaram e precisaram dos nossos serviços. Na supervisão de saúde, ganhamos duas médicas. Duas médicas nossas, que já eram irmãs do trabalho, que se formaram já dentro do trabalho e que terminaram o curso e receberam o diploma. A nossa gala continua. Como a irmã de Jamila e a irmã da Lina já frisaram aqui, o trabalho é muito organizado. Então eu vou começar por chamar a supervisora de saúde, que é a nossa doutora, irmã Adlaide Lino. É a nossa médica, oficialmente da Jesus Mestre. Deus nos deu a doutora Adlaide Lino. Salva de palmas para Deus. Relatório de saúde, um ano de 216. Quanto à assistência médica, foram atendidos 10 beneficiários, a custo zero. Porque os médicos que prestaram assistência médica aos mesmos, pertencem à família de Jesus Mestre e mais alguns médicos voluntários. Mestre e mais alguns médicos que prestaram assistência médica aos mesmos, pertencem à família de Jesus Mestre e mais alguns médicos que prestaram assistência médica aos mesmos, pertencem à família de Jesus Mestre. Acompanhou um flash, é verdade. A família vira pelo amor, muito amor, só sorrisos, só alegria. Quando Deus ouve, salva e lá temos amor, as coisas acontecem assim. Tudo na paz, muito bonito, viu? Foi muito bom. Então, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos aqui a bocado. Continue acompanhando o programa. Tchau. 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 Ele entendeu que levar Cristo às pessoas era mais importante do que levar denominação. No tempo em que Billy era pastor em Western Springs, Torrey Johnson, um pregador de uma grande igreja em Chicago, e apresentador de dois programas de rádio, ofereceu à Billy a oportunidade de assumir o programa Canções da Noite. ...mitava a circunstância nem classe social, muito menos cor de pele. Por isso, diante dos conflitos e das dificuldades, ele continuava a levar o Evangelho de Deus. O povo recuperava-se da guerra. Havia carência, sofrimento e racionamentos. A comida era escassa e havia muita gente faminta, não apenas por algo para encher estômagos vazios, mas também para preencher almas vazias. A carência era tão grande que eles se dividiram em equipes, viajando por ilhas britânicas e pela Europa, realizando de três a quatro encontros por dia em igrejas, cinemas e áreas públicas, onde quer que uma multidão pudesse se formar. Decidiram também que não seriam extravagantes em suas declarações. Desse modo, eles protegeriam a si mesmos de fatos escandalosos que destruíram ou enfraqueceram outros ministros. Foram incidentes que acabaram se tornando muito conhecidos e então Cliff deu o nome de O Manifesto de Modesto. O desejo de Graham era permanecer inocente diante dos fatos. Graças à humildade daqueles homens e suas intenções de servir a Deus, a declaração em Modesto plantou a semente do que viria a ser a Associação Evangelística Billy Graham. Iniciar os nossos planos de vida pode não ser uma tarefa fácil, mas quando entendemos o que Deus tem para nós, o mais importante é servir. Apesar das feridas, apesar das decepções, Deus... Este programa Valentes do Mestre é apresentado pelas nossas colegas e irmãs missionárias brasileiras. Como vocês sabem, esta missão é sem fronteiras. Também temos no Brasil. Elas são brasileiras. A missionária Ana Paula Nazário Vocês estão a ver aqui A missionária Bianca Estevam Como vocês vêm também Elas também nunca fizeram curso nenhum assim como nós Elas foram chamadas Elas atenderam o chamado E hoje estão a apresentar Com uma naturalidade Aquela simplicidade Deus nos chamou Nós atendemos o chamado E hoje estamos aqui Grandes apresentadoras Isso, Deus capacita Continue acompanhando É literalmente imensurável O mundo é um lugar melhor Por causa dele Centenas de homenagens e prêmios Foram dados a ele Inclusive a medalha de ouro do congresso Concedida a Billy e sua esposa Ruth A suausiasta Eu sei que virais Eu sei bom Tipo Tudo com Tipo Opto Tipo 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 O próximo programa da Linha do Tempo Antes e Depois está sensacional Em breve, não percam Destaque Nações está presente no ano de 2017 Fique ligado Destaque Nações Aparo nunca lá na frente Me espera um galardão Enquanto o caminho na estrada da vitória Acalento o coração É minha missão Aparo nunca lá na frente Me espera um galardão Enquanto o caminho na estrada do amor Acalento o coração É minha missão Aparo nunca lá na frente Me espera um galardão Enquanto o caminho na estrada do amor Enquanto o posto No poder da oração É a nossa missão Programa de programa da JMM TV Que é a minha É a sua É a nossa Atribuição do amor Tem muito para si Como você tem os valentes do mestre E não percam o primeiro valente do mestre de 2017 Assim como o biograma Tem outros valentes Para o mundo afora Como nós anunciamos Trabalho de servos Que anunciam o amor Sem estar com preferência Ou estar a dizer que é daquela igreja Ou é católico Ou é protestante E tudo mais Então todo o servo Que anuncia o amor Pelo mundo inteiro Passam aqui Nos valentes do mestre Continue a acompanhar Estamos na rubrica dia-a-dia Como vocês sabem A rubrica dia-a-dia Mostra o dia-a-dia do servo Servos que anunciam o amor A família Jesus Mestre Todos os meses Ajuda a pessoa Mas Deus é que manda tudo E como Deus não se esquece Dos seus filhos No fim do ano Também mandou o brinquedo Para as crianças sabedurarem As famílias têm filhos E eles precisam estar felizes Então Deus mandou Deus te carrega a atitude Ele é tão cuidadoso E ele te carrega E nós nos alegramos ainda mais Quando vemos aquele sorriso Aquele sorriso inocente Aquele sorriso inocente Aquele satisfação E quando nós dizemos Deus mandou Ele diz A satisfação é tão grande É tão prazeroso Fazer isso E você não precisa vir aqui Dizer que eu também Quero ajudar O que eu devo fazer Comece na sua casa Logo ao ocultar Na sua família Quando sai a rua Seja Deus a ver por ti Para ver quem realmente precisa Assim você dará Ajudar o seu próximo Deus te alegra com você E a tua vida acorda E comece na sua casa Faça isso Acompanhe Acompanhe Deus me trouxe aqui Hoje aqui Hoje aqui Teu olhar não respirar No horizonte eu vejo Tua cruz surge Tua graça Me salvou Me salvou Do medo de viver Com medo de me ver De asas pra voar Imerecido é o teu amor Nada do que eu sou Me trouxe aqui Hoje aqui Hoje aqui Nem a lua Nem o mar Nem os anjos Vão me separar De Jesus Tua graça Me salvou De mim Pra ser Tão livre Para amar Eu vou voar Não tenho medo Do amor Eu vou voar Eu confio na graça Eu vou voar Não tenho medo Do amor Eu vou voar Eu confio na graça Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Bem, o dia a dia, observam, é muito bom, é muito agradável ver o sorriso dessas famílias, a alegria dessas crianças. A Jesus Mestre não dá só alimentos, mas está em brinquedos. No fim do ano, como sempre, as crianças esperam-se de brinquedos. Essa família já estava desesperada, pensamos que vocês não veem. Viram como Deus se prende? Olha por essa tela e vejo essa grande mulher, essa grande serva de Deus. Ela é supervisora de campo da Jesus Mestre. E não só vocês sabem também, ela é apresentadora do programa Aprenda com o Mestre. Ela leva até 15 em 15 dias a profecia que edifica. Aprendemos todos juntos. Ela está ali e tem uma cadeira na Briga Dia a Dia, como é que ela acha sempre um convidado. E ela será a nossa primeira convidada neste ano de 2017, aqui na nossa Briga Dia a Dia. Não deixe de acompanhar a entrevista daqui a instantes. Não vou dizer nada, vamos a um curto intervalo e você próprio vai acompanhar. Vamos a um curto intervalo. Ela é apresentadora do Aprenda com o Mestre e hoje está no Nós e a Missão. Acompanhe. Aos, a nossa convidada, a nossa primeira convidada do ano dessa Briga. Seja bem-vinda a missionária Núria de Chamba. Minha grande convidada, a primeira convidada da Briga Dia, minha. É um prazer ser a primeira convidada. Estou tudo bem, graças a Deus. Tenha licença. Graças a Deus também também. A missionária Núria de Chamba, supervisora de campo da Jesus Mestre. É verdade. Fale-se um bocadinho sobre a supervisora do campo. Sim, a supervisora do campo. Primeiramente, agradecer a Deus por fazer parte dessa missão. É muito prazeroso. A supervisora do campo, como é que eu posso dizer, faz tudo. Substitui algumas áreas onde os irmãos estão muito bem disponíveis. A altura, como a área de saúde, o Instituto e tudo mais. Se as supervisores, por algum motivo, não estiverem disponíveis, eu tenho que entrar em campo. Tenho que substituir este supervisor. E não sou, eu tenho a área dos inventos, das festas e tudo mais. Não sou de galas, mas aniversário dos irmãos também. Nós temos que memorar, afinal de contas, somos uma família. É verdade. Mas, talvez, um bocadinho sobre essa parte foi bem esclarecida. Agora, como é que é entrar na ausência dos irmãos na supervisora das áreas? Eles ausentam-se como, definitivamente, ou têm alguma razão, que as irmãs estão aí, mas têm que entrar. Explica, mais ou menos, como é que funciona essa substituição. Por algum motivo, não é irmão? Se aventar, não é assim, viajar. Alguns diferentes, não é? Porque o trabalho de Deus é um bocadinho, como é que eu posso dizer, nem todo mundo permanece. Então, é uma luta. Deus chama, orienta e põe uma responsabilidade da irmã. O irmão, se não tiver disponível a estar ali pronto e tudo mais, não tiver aquela disponibilidade, porque o trabalho de Deus é preciso ter disponibilidade, a qualquer altura, a qualquer hora, podem chamar como nós. Por exemplo, principalmente na área de saúde. É uma área, várias vezes eu tive que estar ali, já tive um ano a cobrir a área de saúde. Então, é a área que mais teve essas dificuldades. Eu tive que estar ali para cobrir. Graças a Deus, Deus deu um rumo à América. A nossa honra de Deus e mais, ferida por Ele mesmo, já assumiu a área dela. Então, é muito prazeroso. É prazeroso porque, infelizmente, não fiz medicina. Mas deu para aprender muito na história. Aprendi muito, só de hospital, para as pessoas comprando unicamente e tudo mais. Fui aprendendo muito sobre medicina também. Também. Estamos aqui, fomos um exemplo vivo disso. Nós escolhemos ser apresentadoras. Apesar de ser supervisora do campo, sou apresentadora do Aprenda com Mestra. E, no entanto, não tiramos curso nenhum. Deus escolheu, Deus capacita. Se amanhã, chegamos aqui, como aconteceu comigo, cheguei para trabalhar, prepara, vai apresentar um programa. Pô, mas eu não sei, o que é que eu vou falar? Deus disse, vais apresentar. Então, é como a área de supervisão também. Tem. Deus diz, vai ser supervisora do campo, então avança. Não devemos temer e nos perguntar como vamos fazer. Se Ele escolheu, Ele capacita. Porque é com a ajuda dele e dos irmãos que a gente vai crescendo neste trabalho também. Vamos aprendendo, falando as coisas, porque sozinha não conseguimos. Muito sinceramente, sozinha não teria que conseguir organizar um evento, sair da cama, acordar e ajudar o irmão, o beneficiário. Claro, se não fosse Deus e o amor que Ele colocou em nós, seria muito difícil nos levantarmos para ajudar as pessoas, porque seria uma coisa cansativa, um trabalho cansativo. Então, como somos escolhidos por Deus, né? Ele colocou, tem lá o amor, é lutarmos, né? Para crescer este amor, né? Não vai permanecer assim, nada sem fazer nada, o amor vai crescer, não. É praticando, é na prática com o amor que Deus nos deu, vai crescendo e vamos ajudando o povo, assim, sem nos cansarmos. É, e assim acaba por aprender várias coisas entradas, formadas nessa área, como todo mundo sabe, para fazer alguma coisa precisa se estudar muito. E nós aqui aprendemos que não é preciso. Não precisa. Deus diz que Ele capacita. Com certeza, né? E na prática, na nossa rubrica dia a dia, deixar um conselho lá para casa, para os nossos telespectadores, Deus que nos assiste, nos acompanha. Quer dizer, né, a você em casa, o trabalho de Deus, é um trabalho muito organizado, é um trabalho prazeroso, quando se faz com amor, quando Deus é que nos escolha. Então, não tem aquele cansaço, não dá cansaço, só dá alegria. E é prazeroso ver a alegria do próximo. Então, pratica o amor aí em casa. Neste ano de 2017, olha para o teu próximo, não espere o final do ano, ter dezembro para dar um abraço ao teu irmão, para procurar saber como é que ele está. Não precisa esperar o dezembro, o final do ano, o dia de família. Todos os dias, para nós, é o dia de família. Estamos todos os dias juntos, não só entre nós, irmãos, mas com os nossos beneficiários, aquelas coisas que Deus nos orienta para ajudar. Então, pratica o amor aí em casa também, no seu trabalho, aonde quer que seja, o amor de Deus prevaleça aí dentro. A paz do Senhor e que o Senhor vos abençoe. Muito obrigada, missionária Lúria Jamba, supervisor de campo, da Jesus Mestre. Espero que você dê-la mais vezes aqui na nossa rubrica. Obrigada, estou muito feliz por ser a primeira. Estou a primeira convidada no ano de 2017, estou muito agradecida. E dizer que vamos continuar a trabalhar, né? Deus é Deus, Ele nos escolheu. Temos que lutar para permanecer na missão, que não é fácil, né? Que como tudo também depende de nós, Ele dá o título e nós escrevemos, né? Com certeza, então a luta é de todos nós para permanecer na missão, continuar a ajudar o próximo e que essa missão cresça cada vez mais. Tudo depende de nós. Deus nos orienta, Deus nos escolheu. A felicidade, afinal, é nossa. Ok, muito obrigada. Ok, assistam a improvisar com a nossa supervisão que é uma missionária, Núria Jamba. Voltamos daqui em instante. Não, não, e a missão, e a missão? Não, se é a missão, se é a missão. É verdade. Você acompanhou o fim de ano com este nosso programa, foi especial, tão especial para si. E ainda continue a acompanhar, foi muito especial. Eu continuo a acompanhar todos os dias. Falamos de muita coisa. Eu aprendo muito, porque as minhas irmãs falaram tão bem, com muita sabedoria, que vem de Deus. E que todos os dias, eu não me canso de ver, vejo todos os dias, porque eu aprendo muito. Vou uma palavra muito sábia. E convido-te a acompanhar. Nós estamos, é um vídeo de programa, feito com amor, para si. E você pode acompanhar no carro, nos telefones, como agora tem a ronda da internet. Você no telefone, em qualquer lugar, você pode poder acompanhar o programa. Vai aprender todos os dias. Se tem que passar alguma parte, você não precisa bem. Reveja, e não deixe acompanhar também no nosso site. Vai passar aqui no rodapé www.jesusmestre.com Acompanha. Também tem uma rubrica, neste final com o mestre. Rima a missão. Momentos, alegria, momentos. As nossas atrapalhadas, as nossas falhas. Rimos muito. Então, pode te acompanhar. É verdade, eu risco muito nessa rubrica. Então, é verdade, né? Olha, você não está com uma falha minha, mas sou humana. Então, não apresenta disso. Eu também falho. É verdade. A partir de hoje, aqui no NOS e a missão, no programa dos programas da nossa televisão do amor, você vai ter essa rubrica. Rir na missão. Faz muito bem, não deixe. Não deixe, não deixe acompanhar. Você obedece Deus eternamente a Deus? Você quer viver Deus. A paz do Senhor. Como é que você... Não, não deixe. Serena. Ah, não deixe. Não, não deixe. Só começa a montar, para ver a César. Está acesa? Está. Não, não deixe. Mas está, está com... Só a monta de ver a César. Acendeu já? Não vai ser nela e nem vou lá. Aí, não deixe. Faz o Senhor a todos os telespectadores. Faz o Senhor e o irmão Newton. Esse aí, irmã... Rapaz, irmãos, estamos mais num trabalho diário dos servos, que é a distribuição de alimento. E passamos em algumas casas neste momento. Deixamos alimento para algumas famílias. E em seguida, vamos continuar para uma outra missão. E, irmã Lai, como está a correr o trabalho? O trabalho está a correr muito bem, irmão Newton. Agora estamos a vir de São Miguel e vamos para uma outra área. Para uma outra área em Minhela. E aqui é um indicatumelar. Um beza nutra, não sei se eu vou explicar. Oh... A vontade, oh, anda. E vamos ao encontro de uma outra beneficiária. Sim. E o que é que vamos fazer na casa da beneficiária? Vamos também nesse lado. Está filmando, irmão Emilio? É, está falando, irmão. E que aprendam continuamente sobre esse Deus que temos apresentado a vocês. Acompanhem também o nosso site www.jesusmestre.com Acompanhem também o nosso site www.jesusmestre.com Muito obrigada. Mas antes, lauvem-se. Fico com a canção da cantora Lívia Paz. História da Doração. Até lá. Até o João. Chegou o tempo de viver uma nova história Com os pés aqui na terra e a mente no céu Vivendo a cada dia Adorando aquele que é fiel Dizendo Santo, Santo é o Senhor Digno de todo o meu louvor Cordeiro Santo que morreu na cruz Mas ao terceiro dia ressuscitou Quero viver uma história de adorador Mesmo na prova vou louvar ao meu Salvador As pés da cruz contemplaram o sobrenatural Vencer a tempestade e a força do mal Quero mover o coração de Deus com o meu louvor E ao mundo inteiro declarar que sou adorador Com este santo em sua presença me prosta Somente ao seu nome adorar Santo, poderoso, glorioso é o Senhor Justo, verdadeiro, Deus eterno, Salvador Santo, poderoso, Deus eterno, Salvador Quero viver uma história de adorador Mesmo na prova vou louvar ao meu Salvador Os pés da cruz contemplaram o sobrenatural Vencer a tempestade e a força do mal Quero mover o coração de Deus com o meu louvor Com o pequeno declarar que sou adorador Com este santo em sua presença me prosta Somente ao seu nome adorar Eu vou adorar Santo, poderoso, Deus eterno, Salvador Santo, poderoso, glorioso é o Senhor Justo, verdadeiro, Deus eterno, Salvador Deus eterno, Salvador Quero viver uma história de adorador Mesmo na prova vou louvar ao meu Salvador Os pés da cruz contemplaram o sobrenatural Vencer a tempestade e a força do mal Quero mover o coração de Deus com o meu louvor E ao mundo inteiro declarar que sou adorador E ao mundo inteiro declarar que sou adorador E ao resto só em sua presença me prosta Somente ao seu nome adorar Somente ao seu nome adorar Chinizando ao seu nome adorar